Oi pessoal, olha que lugar lindo Esse aqui é em Copacabana Eles dizem em Barrio Peixoto, né? Olha que bonito, todo cheio de árvores Os prédios Só um pouquinho pra vocês verem O lugar que eu passo pra trabalhar todo dia, é um lugar bonito, né? Tem contato com a natureza, mesmo na cidade, ó Gosto muito O lugar é lindo Rio de Janeiro, sol muito quente, tá rachando Clínica aqui, ó Muito tudo É um fisquinho, gente, o fisco é bonito ali do lado Tá? Gosto de ver essas coisas Fico olhando, assim Caminhada Aqui, a sombra Eu tô na sombra, né, gente? Porque o sol lá tá rachando Mas aqui tem umas árvores bonitas Tá em cima Muito lindo É um lugar que, calmo, tranquilo, aqui onde eu tô Tem muita gente, não sei se é pelo horário, né? Mas tá bonito, tranquilo Só pra mostrar pra vocês um pouquinho O lugar que eu passo todos os dias Que eu acho lindo de viver Não é lindo de mais, não Lindo de viver E eu me sinto em contato com a natureza Coisa que eu gosto muito Espero que vocês estejam gostando Quem gostar, gente, compartilha Dá o like Faça pros amigos Pra que possa também se inscrever no canal Para que eu possa Crescer, né? Meu canal crescer Vou ficar muito feliz De compartilhar com vocês Um pouquinho Do dia a dia As coisas que eu acho interessante Eu posto pra vocês Tá bom? Valeu Bom, pessoal Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Deixa nos comentários Que eu vou respondendo Tá bom? E faço mais pra vocês Valeu Beijo